Bem, já deu pra mostrar como funciona o jeito de você ser um mestre do instinto superior no Sifu, não é isso, meu bom? É isso aí. Uma felicidade. Você que sempre teve inveja do Goku. É. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Você que acompanhou o nosso tutorial de defesa, quer aprender a ficar com o cabelo prateado, veja mais esse vídeo. Eu sou o Vitor. E eu sou o Mancha. Você aprendeu aqui ontem, rapaz. Ontem não, e ontem. Hoje mesmo, os dois vídeos vão sair juntos. Ah, sim. Você tá aqui pra saber, você soube como é que funciona a defesa. E agora você que chegou aqui, tá tomando uma surra, não sabe como se defender, mas quer saber o básico, pelo menos pra poder sair do primeiro cenário e conquistar alguma coisa no segundo cenário, só vem com a gente que hoje a gente vai ensinar algo fácil e tranquilo pra você ser feliz. Não é isso, Vitor? É isso aí. Então você tá aí, quer ser feliz? Se inscreva, conte nos comentários aí o que que tá achando. Se gostou, dê o seu like. Se não gostou, dê o outro clique no dislike. Espalha a palavra e vamos que vamos. Não é isso, Vitor? É isso. Vambora, vambora. Não é isso. No vídeo de defesa, a gente ensinou... Deixa eu voltar aqui com o meu HUD. No vídeo que a gente falou das defesas, a gente ensinou que tem três tipos de defesa, a defletir, a parar e evitar, correto? Correto. Então, nesse vídeo agora a gente vai falar sobre evitar. Desse jeito. Não desse jeito. Mas desse jeito. Então, pra isso, deixa eu pulsar pra cá. Vou trazer o controle boladão na tela novamente. O controle especial aqui do Omni. E pra mostrar pra vocês como pode ser simplesmente fácil de... Como pode ser simplesmente fácil, é ótimo. Como pode ser simples e evitar. O jogo, como eu tinha falado no outro vídeo, te ensina a evitar pra cima e pra baixo. Então, ó. Pra baixo. E pra cima. Mas o que o jogo não te ensina é que se você evitar... Se você ficar jogando pra esquerda e pra direita, eu vou deixar o L1 pressionado. Esquerda e direita. Esquerda e direita. Esquerda e direita. Vou fazer o NAP. Só esquerda e direita. A gente pode ver que... Se eu continuar assim, eu vou defender a maior parte dos golpes que ele lançar sobre mim. Quando não desviar completamente, né? Quando não desviar... É, exatamente. Funciona 100%? Não. Não. Não funciona. Claro que não. Não funciona 100%, mas eu consigo. Isso vai funcionar com o mestre? Com aqueles pequenos mestres da fase? Não. Não vai. Não totalmente. Pode funcionar na maior parte das vezes. Mas não 100% das vezes. Mas se você conseguir acertar o timing do tempo do soco do adversário... Pode ver ali pelo controle, é que ele não vai acertar 1, Mimim. Viu? E aí, pra testar... Aqui com o 1 com esse camarada aqui é mais tranquilo. Vamos testar lá no clube. Não é isso, Victor? Vamos lá no clube. Se você que não viu os vídeos da nossa série principal sabe que a gente tem uma política agressiva anti-tabagismo aqui. Isso. Fumou. Não pode fumar. Soco na traqueia. Vamos começar aqui. Bem, primeiro tem esse camarada aqui de frente do clube. Pode ver. No mano contra mano a mano, é muito difícil da pessoa te acertar se você conseguir acertar o tempo do golpe do camarada e dar a dó de pulada. Agora eu vou ficar apertando pra esquerda e pra direita direto. Mesmo se você não tiver ideia do que tá fazendo, o negócio funciona. Exatamente. Você consegue esquivar da maior parte dos golpes do camarada. Isso sem ter ideia do que eu tô fazendo. Vou passar dele aqui. E ó. Se eu começar, se eu acertar o tempo do golpe dele, eu vou desviar de quase todos. Deixa eu acabar com essa luta aqui logo. Agora vamos aqui pra entrada. Vou lutar contra os dois camaradas da entrada. Eu vou passar logo o balconista aqui. Mostrar que a quantidade de inimigos aumenta, fica um pouco mais complicado. Exatamente. Você vê que a técnica de ficar pra esquerda e pra direita funciona também, mas vai funcionar não vai funcionar tão bem quanto pra um só. Mas você vê que eu tô esquivando. Tô aqui contra a parede. Tô indo direto. Cês tão vendo ali pelo controle que é esquerda e direita direto. Então, peraí que agora... Ah, vai ser ali. Ah, acho que eu morro aqui. É. Mas se eu acertar o timing, novamente, poucas vezes eles vão me acertar. Paz, o cara destruiu a mesa ali, atropinado. Não é? Ah, bunda dura pra caramba. Pega o bastão aí. Bem, já vimos que funciona, né? Agora eu vou lá pra dentro da... Do clube que lá dá pra lutar com vários oponentes ao mesmo tempo. Beleza, aqui dentro que vem um monte de gente pra lutar contra a gente. Vamos começar. Normalmente você estaria desviando dos golpes e batendo, né? Sim, sim. Mas por questões didáticas. Deixa eu vir aqui pro meio da galera aqui e ver se eles batem mais. Ó, realmente tô jogando esquerda e direita direto. Sem me importar com... Com o tempo da parada. Uns golpes vão entrar, outros não. Mas é aquela. Foi o que o Vitor falou. Esse é o camarada que não faz a menor ideia. Deixa eles me matarem aqui. Então acertar o tempo... Aquela moça vai jogar garrafa em mim. Dificilmente alguém me acerta. Opa, peraí que eu errei o tempo. Foi. Aí. Pode vir por trás, pode vir pela frente. Nossa, isso ficou esquisito, hein? Pode vir pelos lados. Se eu acertar o tempo, nenhum deles vai me acertar. E lógico, pra acertar o tempo de qualquer coisa, você tem que praticar. Mas, quando você pode vir, dá pra começar a praticar sem saber nem o que tá fazendo. O cara pulou o corremão quebrado ali, não tem de nada. Ó, dois ao mesmo tempo. Rapaz. Isso também ficou esquisito. O senhor tá se complicando, cara. Não, tá ficando puxado. É melhor a gente ir caminhando finalmente isso aí. Quanto mais a gente fala, mais a gente se compromete. É, pois é. Bem, já deu pra mostrar como funciona o jeito de você... Ser um mestre do instinto superior no Sifu, não é isso, meu bom? É isso aí. Uma felicidade. Você que sempre teve inveja do Goku. É. Vamos voltar lá pro dojo. Será que pode chamar aquilo de dojo, sei lá. Pode pra encerrar. E é isso, minha gente. É você que tá aí, aprendeu alguma coisa, tá sabendo como se defender melhor, tá parando menos os golpes com a cara. Porque pode falar que pode perceber que no meu gameplay, depois que eu passei a usar isso, melhorou bastante. É verdade. Realmente que é aquela. Tudo depende da sua... Perícia. Sua perícia e do tempo que você tem. É um jogo que demora... Se você não tem conhecimento desse tipo de jogo, igual eu, por exemplo, eu nunca joguei Dark Souls, nunca joguei nada do tipo. Então, eu tenho a dificuldade natural maior do que outras pessoas que já jogaram, sei lá, Sekiro ou Dark Souls. Fala outro jogo aí. Demon's Souls. Bloodborne. Meu Deus. São jogos que tem um tipo de esquiva específico, né? Mas, cada dica que você puder pegar pra transformar o seu aprendizado mais rápido, eu acho que é válido. Daí, Sovito. Você gostou disso? Isso. Deverasmente, meu rapaz. Deverasmente? Sou um excelente professor. Pô, se não fosse você, eu não seria nada. E é isso. E é isso, minha gente. Você que tá aí, que tá gostando, se inscreva. Gostou? Duplo clique no dislike. Não, peraí. Olha, faz isso não. Gostou? Dê seu like. Não gostou? Duplo clique no dislike. Espalha a palavra. Comente. E é isso aí. Pra ficar sabendo o que a gente tá fazendo mais de novo, clica aí no retângulo do Vitor. No meu. E se a gente lançar outro tutorial de Sifu, estará no meu retângulo aí embaixo. Se não, até lá vai ficar a nossa série do Sifu mesmo. Valeu, né, gente? Tchau, tchau. Abraço.